Conosco agora Jean-Luc Petekoff. Jean-Luc vende um fim de semana excelente em Monza. Não houve nenhuma vitória, mas em todas as três corridas ele esteve à frente de seu maior adversário, ou melhor, seu único adversário na luta pelo título e retomou a liderança do campeonato da Fórmula 3 Regional Europa. Bem-vindo Jean-Luc. Como foi esse fim de semana desde o começo? Olá de novo, Lito. Você já sabe, é sempre um prazer estar aqui falando com você. Fim de semana muito bom para a gente, para falar a verdade. Apesar de não ter tido nenhuma vitória esse fim de semana, a gente conseguiu superar algumas dificuldades, algumas adversidades. Depois de liderar os treinos coletivos em Monza quarta-feira, a gente descobriu um vazamento de água no nosso motor de corrida, teve que fazer uma troca inesperada de motor. E você sabe, Monza é tudo sobre o motor, sobre velocidade reta. Então mesmo com uma performance levemente inferior ao nosso motor original, a gente conseguiu focar no nosso trabalho, a equipe fez um trabalho fantástico. A gente procurou fazer tudo o que estava no nosso controle. E na classificação, quase uma pole position ainda na classificação 1. E depois, muito justamente, eu perdi a minha melhor volta por conta de uma bandeira amarela. Nada para falar. Largando sempre em terceiro. Corrida 1, um pouco mais apertada ali, disputando o segundo lugar com o Arthur. Consegui manter a posição e fechar na frente, fechar em segundo. O melhor da equipe. Depois, na segunda corrida, foi a corrida mais agitada, mais movimentada do fim de semana. De novo, disputando ali na frente, larguei em terceiro, consegui assumir a ponta. Depois, acabei caindo para terceiro lugar e na disputa pelo pódio com o Arthur, a gente acabou se tocando. Incidente de corrida. Ali é sempre, sempre pode acontecer quando está brigando por uma posição, principalmente com o seu principal rival no campeonato. São coisas que podem acontecer. Então, eu tive um furo no pneu traseiro. Ele perdeu a asa dianteira. E aí, no final, ainda fechei na sexta posição. Ele teve uma queda de motor. E na última corrida, foi uma corrida praticamente perfeita dentro daquilo que a gente esperava. Largando de terceiro, ele largando de primeiro. Consegui fazer uma largada forte. Já na segunda ou terceira volta, ir para a segunda posição, ultrapassando ele. E dali para frente, eu busquei o máximo, a vitória, dei tudo que eu tinha. O carro, o chassi estava perfeito. Mas faltou pouco, a gente fechando a segunda posição de novo. Muitos pontos, voltando à liderança do campeonato. É um ótimo começo da segunda metade. Agora, surgiu um novo adversário. O Patrick Pasma teve praticamente inalcançável no fim de semana. Teve na frente em todas as corridas. Não levou a primeira por causa de um erro na relargada com o carro de segurança. Mas ele afeta, de alguma forma, a luta entre você e o Leclerc nessas... Faltam agora três rodadas, que são nove corridas. Ele afeta, de alguma forma? Ou esse acerto melhor dessa equipe finlandesa, né? KIC, é só uma coisa de... Pra mãos, uma coisa pontual. Como você vê esse surgimento desse novo adversário? Nas últimas etapas, tanto o nosso outro companheiro de equipe, o Oliver Rasmussen, quanto a KIC também, tem melhorado muito, tem começado a disputar polias e vitórias com a gente. Essa equipe que o Vips correu algumas etapas esse ano. Ele não estava lá esse fim de semana, mas eles mostraram a força deles. Com certeza, a Monza foi uma pista onde eles acharam algo de especial. O Pasma foi muito rápido desde os treinos até o fim, entendeu? Era pra ele ter levado as três corridas. Aí, depois, um erro, uma penalização na segunda corrida na tira da vitória. Mas, realmente, esse fim de semana eles estavam um passo à frente. E, claro, viram novos adversários ao título. Agora, se eu não me engano, o Rasmussen está por volta de 50 pontos atrás de mim. E o Pasma, não sei exatamente a diferença, mas vem forte, vem embalado. Então, o principal objetivo agora é focar no nosso trabalho e começar a voltar a marcar mais pontos que todo mundo. Indo pra Barcelona agora, uma pista mista, tem uma reta bem grande, tem curvas de alto, curvas de baixo, diversos pontos de ultrapassagem. Então, vai ser um bom teste pra ver onde a gente está de volta e uma disputa muito relevante, muito representativa. Agora, quanto a esse fim de semana, eu não sei, assistindo as corridas, me deu a impressão que o Leclerc não estava no seu melhor momento como piloto. Ele teve alguns erros, ele demonstrou um certo nervosismo, inclusive o narrador italiano comentou muito sobre isso. Você sentiu essa mesma coisa? Faltou um pouco de frieza da parte do Leclerc? Por que na hora que você falou que vocês se tocaram? Na verdade, ele te tocou por trás, numa situação que ninguém poderia sair bem. Você teve um pneu furado, ele teve uma asa dianteira quebrada. Quer dizer, vocês foram salvos pelo carro de segurança, porque os dois tiveram que parar nas bolas. Mas ele me apareceu um pouco fora do padrão normal dele. O que será? Realmente, esse fim de semana, pra ele, não foi dos melhores. Eu, de fora, não consigo dizer muito sobre o que ele estava pensando, ou como ele reagiu. Acho que depois daquele fim de semana de Mugello, que foi excelente pra ele, né? Vindo na liderança do campeonato, sempre mudou algumas coisas. Eu percebi ano passado e esse ano, é sempre mais fácil você estar atrás e estar perseguindo alguém do que estar sendo perseguido, né? Até usar uma referência do tênis, por exemplo, que eu sou um grande fã de esportistas em geral, né? Eu sempre procuro algumas inspirações e tanto em uma biografia do Federer que eu li, quanto uma agora do André Agassi que eu estou lendo, leituras sensacionais, muito inspiradoras. Eles sempre comentam, né? Eles têm o ranking, então, dizem, é muito mais fácil você perseguir e chegar ao número um do que você ficar lá. Então, no campeonato nosso não é diferente. Sempre é mais fácil você estar perseguindo alguém, né? Tá sem aquela pressão de ser o líder do campeonato do que, de fato, você ser. Então, eu sei da minha parte o quanto eu queria voltar a essa posição. Sempre adorei estar numa posição de responsabilidade, numa posição de pressão e poder entregar o resultado. Tenho certeza absoluta que em Mugello teve algo do nosso lado que não funcionou, mas em condições iguais eu sempre dou meu máximo. Muitas vezes eu consigo ser o melhor, ser o mais rápido, depois de muito trabalho, com certeza, dentro e fora da pista. Então, eu sei que do meu lado eu procurei fazer tudo o que eu podia, mesmo com algumas dificuldades, e em quase todos os momentos conseguir estar um pouco na frente e chegar as coisas na frente e fazer mais pontos. Então, o importante agora é você continuar esse trabalho e manter a liderança sempre. Bom, daqui pra frente, mais nove corridas, 225 pontos, três pistas que você já conhece. Barcelona, Imola e Valenunga. Como é que você vê esse final de campeonato? Porque agora é a reta final, né? E agora você voltou pra posição que você gosta, mas o Leclerc também voltou pra uma posição na qual ele parece estar mais confortável, que é de perseguidor em vez de perseguido. Como é que você vê essa reta final? Eu acho que vai ser muito interessante, muito agitado, claro. A disputa vai ser perto até o final, vai ser bem apertada. Essas três pistas, Imola e Valenunga, pistas eu conheço muito bem. Já corri diversas vezes lá na Fórmula 4 e vários testes também, então são pistas que eu me sinto bem. Barcelona, uma outra pista muito boa pra nós. Gostei muito dos testes que a gente fez lá no fim do ano, já no carro da regional. Mas uma pista que eu ainda não corri. Então vai ser vai ser nova pra mim, mas acho que também nova pra todos os outros. Então, condições iguais. O nosso objetivo não muda, o objetivo é sempre a vitória, independente do resultado final. Acho que o trabalho tem que ser feito mirando a vitória. Acho que qualquer piloto que no começo do ano disputando um campeonato, principalmente nas categorias de base, não tem o título como objetivo, pode arrumar as coisas e voltar pra casa. Acho que o trabalho, o foco, a motivação tem que ser sempre pra fazer o melhor e pra vencer. Então esse é o nosso objetivo de novo. A gente sabe das dificuldades, do trabalho e do esforço que a gente vai ter que colocar pra chegar lá, mas eu tenho total confiança na equipe e nas minhas próprias habilidades, no meu próprio esforço pra acontecer isso. Bom, agora você tem um fim de semana, quer dizer, uma semana sem corrida, depois emenda ou dois seguidos. Depois vai Barcelona, Imola, depois mais um fim de semana e Valerunga. Alguma preparação especial pra esse período? Agora vai ser um período muito curto com essas três etapas. Eu acho que a preparação vai ser a mesma, esforço 100%, cuidando do corpo, da mente, das emoções também, que podem influenciar o resultado dentro da pista. Mas o importante é estar preparado pra tudo, preparado pra todas as condições, preparado pra todas as situações que podem acontecer e estar esperando o melhor de todos sempre. Então estar esperando o melhor dos meus companheiros de equipe, estar esperando o melhor da equipe concorrente a KIC agora, estar preparado pra isso. Eu tô contando que todos eles vão estar no pico da performance pra essas três etapas. E eu vou fazer de tudo pra estar no meu pico de performance também. Agora muda um pouco o foco, né? Agora já não é mais uma questão de vencer, é uma questão de se manter à frente do Leclerc. É assim que você encara esse resto de temporada? Acho que ainda não. Ainda é um pouco cedo, a gente ainda tem nove corridas pela frente, né? Três fins de semana. Talvez na última etapa você muda um pouco o pensamento, né? Quando você realmente não precisa mais vencer. Eu acho que, claro, você tem que adaptar os seus pensamentos, os seus objetivos pra vencer o título e não só as corridas. Mas agora 11 pontos de diferença são duas corridas onde ele vai bem e eu às vezes não consigo achar o ritmo. E ele tá na frente de novo, como a gente viu desde o fim de semana de Red Bull Ring até aqui. Eu fui de cinco pontos na frente pra 22 pontos na frente. Depois, em um fim de semana, já caí pra oito pontos atrás. E um outro fim de semana já fui pra 11 pontos na frente. Então o importante é manter uma regularidade. E o que eu disse, sempre brigar pela vitória, focar na vitória. No fim do dia, a melhor defesa é o ataque. Então, com muita, claro, cabeça e foco, a gente vai manter essa linha. Bom, um assunto agora que muita gente andou perguntando. Fórmula 3 FIA. Vai haver mais um teste coletivo, um teste de pós-temporada, em Gerês. Gerês pela fronteira na Espanha. Você tem algum plano pra esse teste? Você tá pensando? Você tá incluído? Ou, por enquanto, só interessa a categoria que você tá disputando agora, a Fórmula 3 do Jornal Europeu? O principal foco, a preparação toda, tem sido pro meu campeonato. Pro fim do campeonato da Fórmula Regional. Ainda em um plano, provavelmente, eu não vou participar desse teste em Gerês. Justamente pelo fato de a gente tá totalmente focado em terminar o campeonato forte, vencer o título e aí sim ter boas oportunidades pro ano que vem. Agora é o período onde, claro, muitos pilotos até de outras categorias procuram fazer esses testes pra se preparar pro ano que vem, pra se adaptar, mas é um campeonato que você tem muito pouco tempo de pista e, mesmo assim, o campeonato começa muito tarde e vão ter treinos de pré-temporada ano que vem. Então, tem muito tempo pra gente se preparar. O foco agora não é começar a prestar atenção nessa nova categoria. E, claro, se alguma oportunidade aparecer, vai ser muito bem-vinda, mas, por enquanto, o foco principal é o nosso campeonato. Então tá ótimo, Jean-Luc. Parabéns pelo fim de semana, parabéns pela volta à liderança. E vamos voltar a conversar depois da corrida de Barcelona. Combinado? Perfeito. Muito obrigado, Lito. Sempre um prazer. Vamos lá. Mais uma. Mais uma pela frente. Joscete. Tchau. 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 Tchau.